Música Música I.I.I.O. N.A.L.E. Eu não vou ver Com ae lá lá, com ae lá lá mulher Com ae lá lá, com ae lá lá mulher Música Iro nale, Iro nale Kumailala malalamudia Kumailala malalamudia Iro nale Iro nale Kumailala malalamudia Kumailala malalamudia Iro nale Iro nale Kumailala malalamudia Kumailala malalamudia Iro nale Iro nale Kumailala malalamudia Kumailala malalamudia Kumailala malalamudia Obrigado.